Estamos aqui na mansão Spacepunk Vamos fazer um vídeo de trollagem Beleza gente? Com o Matuto, que é o rei das trollagens Ele gosta de trollar a galera? Então vamos trollar ele agora Ele vai passar protetor aqui na minha amiga Lindy Bela, beleza? E eu vou deixar o cameraman escondido aqui gente Pra ele não saber de nada Ele vai ver o que é bom pra tosse Então Matuto, você vai ter que postar esse vídeo Você vai ter que postar, né não? Verdade Ele vai aprender que não é só ele que trola as pessoas, tá? É, ele é o rei Mas o rei também vai ser trollado Então, bora lá pro vídeo gente Beleza? Matuto Oi? Você tá fazendo um vídeo pra mim? Alguém? É pra vocês antes passar o outro lado na minha esposa Só que eu não tô conseguindo Tô batendo aí tudo aqui É ok, peraí, díligeiro É, tudo bom? Ok É que eu tô precisando passar o outro lado na minha esposa Mas eu não tô conseguindo Você pode passar pra mim? Tai doida, é mesmo os cara aí, mano Tô cheio de gente aí, cara aí Não, mas tá todo mundo acertado Vai repetindo Não tem como não, Tai doida O que que tem? Tai doida, eu sou cansada Mas se eu quiser nem tá aqui, ela nem vai ver Tai doida Matuto, só rapidinho Olha, eu não dou conta, como que eu passo? É só nas costas, só nas costas Só nas costas Rapaz, isso não vai dar certo, mano Vai sim É sério, é namorado Não, por favor Não, assim, deixa eu ficar Eu tenho um mau respeito, tá ligado? Só que É Alguém pode chegar e dizer Não Ué, eu tava passando um búzio Adorando na piscina Ô, rolo Tai doida Mas tá todo mundo distraído Ninguém vai perceber Ele faz mal Tô, é doida, é milícia Pega a A Amigo Ele, 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 vambora Fala pra ele lá, com os caras lá Eu quero que você é majurinho Tutu, mas Olha, essa mãozinha é tão macia Eu não faço nada Dê, me livre, tá doida, é Tá doida, a gente que me separa Pega a roupa penal, não me separa Não, eu vou ficar incisivo Eu não vou ficar quente, você tá tomando Tô todo namorado Não, eu tô solteira Ei, irmã, tu quer matar, pelo amor de Deus Não Pelo amor de Deus Eu não vou passar aqui, deixa eu Pega a roupa penal Oi, chapa Ô, ô, ô Chapa Ô, bondone Não, não chama, mano Tô tudo no chão Não, mãe, é que tu quer, amor? Eu quero que você passe Eu tô comando, não, tá? Eu não sei lá, eu não sei lá, eu não sei lá É, é só aqui nas pontas, mano Porta, tá? Ai, vocês, hoje, não é a guia-coxinha que me vim de balutá, mano? Você vai me entregar esse favorzinho? Não, vou falar, eu não morar, sem frescura Não é questão de negar, tá ligado, não? Não, vamos falar, vamos falar Não é questão de negar, tá ligado? É porque... Não sei, mano, é porque, tá ligado? O povo tem a mente ruim aí, vai e diz a Júlia, não é? Tá doido, é? Direto, fica a molesta do direto. Vai aqui, ó. Tá vindo, velho, irmão. Ô, bondona! Chega aí, namorada. Vem namorar, não é? Não, a bondona não vai. Não, você passou, não é? Vem cá. Ela quer que eu passe. Ela quer que eu passe. Ela falou que eu sou casada. Você foi assim, não vou lá. Tu vai que ela vem pra mim, irmão? Vai lá. Vai lá. A mulher não vai estar vendo, irmão. Sim, irmão. Sim, irmão. Sim, irmão. Não vai estar vendo, irmão. E se alguém me filmar e mandar pra ela, irmão? É. Eu explico. Não é que eu não quero você. É muito linda, tá ligado? Tem um corpo muito lindo. Tudinho e tal, tá ligado? Muito linda. Mas não tem como, irmão. Põe pra ela aí. É solteiro, irmão. E a mulher dele é filmada aí. É, irmão. É fora, irmão. E depois? Lógico. Lá na praia não tem câmera. Que praia? Aqui na frente. Põe pra ela, irmão. Põe pra ela. Põe pra ela. Tá ligado até ela. É. A mão. Põe pra ela. Nossa, o Natuco, tá muito difícil assim. O protetor. A gente tá noção aí, ó. Você tá ali, irmão. Não, mas ninguém me interessa pra passar protetor. Só eu que merece. O que é que eu fiz? Passa. É só um pouquinho aqui. Por favor. Vai me ajudar. É. 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 Eu pego. Não vi nada, tá ligado, mano? Eu não vi nada, não. Não vi nada, não. Vou fazer a salta. É muita piscina, meu irmão. É que esse tipo, tá ligado? Eu vou sair. Se fosse eu, eu passava, tá ligado? Então chama aí. Tem um idioma aí, mano. Não, Matuto. Mas eu quero você. Porque eu não gosto. Não dorme, não. Deixa aqui sozinho, não. Olha aí. De vinha, de vinha, mano. Matuto é só um groteador. É só umas fofas. Vem, vai. Pelo amor de Deus. Não fica acertando o cara. Vai para lá, mano. Vai, vai, vai. Olha. É porque eu tenho tatuagem. Não posso pegar sol, né? Pelo amor, amor. Vai. Você tá fazendo aí, minha? Basta. Não, mas tem que ser você. Ela quer você, mano. Eu não gosto de dar fundo, mano. Eu gosto de dar fundo, tudo. Eu sou uma todinha. Mas é que eu quero dar. A coisa não tá parecendo, não. Basta aí, minha. Não tem passagem, pessoal. Não, mas eu quero você. Ela quer suas mãos, não é a minha, não. Basta, não. Eu também não, mas não. Ai, doido. Eu não gosto de dar fundo, velho. Vai. Eu vou me enxergar aqui pra você casar. É sério. Mas não. Então, em pé. Rapidinho. Só um pouquinho. O que é isso, mano? Eu quero só sentir sua mão. Não, não, não. Não, não. Ela quer montar. Não, não. Não, não. E vira aí. Um pouquinho aqui. Nossa. Não vai acionar essa minha, não, velho. Porque vai dar errado, velho. Vai dar errado, vai dar errado. Você tá com medo? Tanto medo. Vai dar errado, não, meu irmão. Vai dar errado. Vai dar errado por quê? Não conectava aí. A mansão, ó. Chega de vida, a influência. E, ó. Tudo aqui. Tudo, meu filho. Tá doida? Não, não. Não tem ninguém aqui perto. Todo mundo. Agora vai tudo no quarto, velho. Agora vai tudo no quarto, velho. Agora vai tudo no quarto. Mas, é, primeiro, é, segundo. Dá aí, ó. Eu tô sem tirar da linhada. Eu tô sem tirar da linhada. A única foto que você vai ver. É, 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 é. Eu vou te deixar em paz, eu prometo, você vai passar, eu vou sair daqui, vou tomar meu solzinho no outro lugar. Vou te deixar em paz, pode ser. Ou então você é viável. Não, se você não voltar, eu não ligo, eu te respeito. Não sou não, mano. Então prova. Mas é só passar o protetor nela, velho. Isso aí não vai afetar nada não, não sai doido, não tem ninguém fumando não. Aí você, não sai doido. Quer passar na minha, você quer, né? É, não passa. Não, 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 não. O negócio, eu vou passar, ela vai ser frescura, né, mano? É, só uma passadinha. Vai, o tempo que você está enrolando você já tinha passado. Vai passar na dela ou quer passar na minha? E aí? Passa, velho. Eu vou passar, porque você está pedindo para o mundo, né? Mas é, não tem nada. Eu vou passar o... Ai, mano. Vai, vem para as coisas. Nossa, que delícia. Que delícia. Só mais muito fofinho. Fica rindo, aliás. Nossa, Marta, não está louvando. Tem jeito de passar um pouquinho mais para baixo. Ela quer ir para baixo agora. Aqui. Nossa, pega com vontade. Não, tá bom. Ele tem pegada. Ele tem pegada. Aí sim, papai. É bom trolado. Sua mulher está assistindo tudo. Nós estamos ao vivo com o seu mulher. Está sendo trolado, mano. Despeça aí, minha. Ei, ei. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Não, não, não. É bom pegar o voto do seu peito. Não, não. Apaga essa porra aí. Apaga essa porra aí. Apaga essa porra aí. Apaga essa porra aí, minha. Apaga isso aí, mano. Quer passar por aqui? Não, não, não. Apaga essa porra aí, minha. Apaga essa porra aí, minha. Já era, mano. Cadê, mano? Se inscreveu. Tá gravando, mano. Ela está nova e... Ela está nova e... Pegamos ele. Ele é o rei das trollagens. Mesmo assim não, minha filha. Até o rei das trollagens é trollado. É trollado para prender, entendeu? Então vocês deixam bastante like. Mano, é por isso que a gente estava muito encarnando em mim, viá. Encarnando em Salmo Leste. Passa aqui, passa... Eu digo um xiboy. Tá ali. Beleza. Agora me trollou, né? Então. Se prepare, mano. Se prepare, não vai ficar assim, não, viá. Galera. Meta de like. Cinco mil likes. Para a gente trollar ele de novo. De novo. Não, senhor. Siga o meu like para mim. De novo. Trollar eles. Não, senhor. Trollar ele. Ele. É por demais pedir like para me lascar. Não, senhor, meu filho. Compartilha com força. Deixe seu comentário aí. Se inscreve no canal e ative o sininho. As nossas redes sociais vão estar aí embaixo. Na descrição do vídeo. Sai bastante. Na descrição do vídeo. Juliane. Oi. Tá vendo aqui? Eu tenho nada a ver com isso. Isso é conversa. Tem tudo a ver. Imagina trocar a sua conta de energia pela geração própria de energia solar sustentável para a sua casa, comércio ou agronegócio. Com a ajuda da New Solar, especialista em energia solar no estado de Pernambuco, você pode tornar o seu negócio ainda mais viável. Nossa equipe cuida desde a venda, instalação e pós-venda do sistema fotovoltaico, com a segurança de trabalhar com os melhores equipamentos do mercado. Pensa já no orçamento e comece a economizar até noventa e oito por cento com sua conta de energia. New Solar. Energia solar ao alcance de todos.